A senhora tem acompanhado a repercussão do discurso da presidente Dilma Rousseff, qual a avaliação que a senhora faz? Olha, tenho acompanhado sim, inclusive no plano internacional a repercussão é muito forte. Quando destacam, primeiro a coragem dela ter vindo aqui ao Senado, depois a convicção com que ela aqui se defendeu, se apresentando aqui, não como ré, mas como vítima. No plano nacional, eu diria para você que as informações que a gente tem é que o pronunciamento dela tocou muito as mentes e os corações do povo brasileiro, porque de fato, além da sua coragem, ela foi muito convincente. Mais de 13 horas aqui, altaneira, cabeça erguida, olho no olho, respondendo as perguntas dos senadores e com muita clareza que ela tem, que as denúncias que estão sendo imputadas a ela não se sustentam do ponto de vista jurídico. Daí por que ela, ao fazer a retrospectiva da vida dela, lembrando todo o passado dela de combate à ditadura militar, fez aqui o apelo para que a democracia não seja ferida de morte na medida em que o impeachment seja consumado sem comprovação de crime de responsabilidade.